A Ronária está aqui comigo, tudo bem Ronária? Boa tarde pra você, a Luzia do Laboratório Biocroma, tudo bem Luzia? Boa tarde pra você, isso é novo pra vocês duas, né? Ronária me conta assim, vocês viviam na mesma casa, viviam juntos ou não? Isso, a gente vivia, não, depois que eu engravidei a gente resolveu ficar separado. Vocês viviam juntos, aí você engravidou e foram viver em casa separada. A gente tinha separado quando eu engravidei, eu tava já morando com a minha mãe. A gente morou junto durante dois anos e quando eu descobri a gravidez, eu tava morando com a minha mãe, né? E aí eu resolvi continuar com ela devido a gente ter um relacionamento meio conturbado. O que é um relacionamento meio conturbado? De muitas brigas. Nesse período, ele teve envolvimento com outras pessoas ou não? Que eu saiba, não. Não, você também não teve? Também não. Agora, você falou ali na reportagem que você e a sua ex-sogra, vocês não se dão bem, por quê? A gente sempre se deu muito bem, né? Sempre? Sempre se deu bem, mas depois que ele faleceu, ela não teve ação de dar os direitos da minha filha, sabe? Devido à situação que eu fiquei também. Pois é, mas você acha que ela se recusou a ajudar a sua filha porque ela tem dúvida sobre a paternidade? Eu não sei lhe falar, dúvidas ela não tem. Mas por que então que ela não ajuda? Se ela tem certeza que o filho dela é o pai da sua criança, por que ela não ajuda, né, Luzia? Não sei se ela é avó, né? Não sei. Isso eu não sei. É só ela mesma pra falar. Porque, mas vocês... Só um minutinho aí, por favor. Vocês não... Então, ela aparentemente, ela não tem dúvida, mas também não ajuda a criança. Mas também não ajuda. Inclusive, a última vez que eu fui à casa dela, que foi há quatro meses atrás, ela falou pra mim que só daria os direitos dela com o exame de DNA e com... Ou seja, isso é uma dúvida, né, Luzia? Claro. Se eu ajudo, se provar, é porque tem dúvida, né? Verdade. Agora, tem algum motivo pra ela ter dúvida? Não sei. Eu acho que não. Luzia, nesse caso, como suposto pai é falecido, como é que foi feita a investigação? Esse exame é uma reconstrução genética, né, Luares? Onde nós precisamos de parentes de primeiro grau. Nesse caso, como a criança é do sexo feminino, então nós tivemos a participação da mãe do suposto pai falecido pra poder fazer a investigação. Ou seja, o exame vai comprovar se ela é avó ou não dessa criança, né? Justamente. Aqui tá o resultado. Agora, Ronária, você tem alguma dúvida? Nenhuma. Nenhuma? Opa! Tá bem lacrada. Como é que é, Zeca? Ele era mais velho que você ou não? Ele tinha 32, 31. E você? Não, 30. Pra você, então, você não tem dúvida nenhuma de que ele é o pai. Mas a sogra, a mãe dele, que seria sua ex-sogra, ela exige um DNA pra ajudar a criança. Isso. Quer saber o resultado? Agora. Tá nervosa? Muito. Mas tem motivo pra ficar nervosa? Não, é. Não, é. Como é que é o nome da sua ex-sogra? Odaísa. Odaísa. A dona Odaísa é ou não é a avó dessa criança? Com base nos resultados obtidos, conclui-se que existe uma probabilidade de aproximadamente 99,999% do suposto pai ausente, o André Cássio Porto Silva, ser considerado pai biológico da filha investigante Zaya Sofia Souza. Ele é o pai. A Luzia vai te entregar, se era isso que tava faltando, né, Luzia? Que ela tava precisando, né, pra comprovar, tá aí. Aprova que ele é o pai, então. Justamente. Agora, olha pra aquela câmera 4 ali, Ronária. Manda um recado pra sua sogra, sua ex-sogra. Ah, eu não tenho o que falar, né, só que se era o exame que ela queria, se era o nome dele na certidão, ela agora vai ter. O que você pediria pra ela em público? Porque eu acho assim, no meio dessa história tem uma criança, né, você não precisa gostar de ninguém, ela não precisa gostar de você, mas tem uma criança no meio dessa história. O que você diria pra ela pra vocês fazerem as pazes e não ficar falando de passado e olhar pra frente? Ai, Olárez, no momento eu não tenho palavras nenhuma pra falar pra ela. É um alívio isso aí pra você? Isso aqui é um alívio, né, porque assim, querendo ou não, ela me magoou, não por não ter tido consideração por mim, mas pela minha filha, né, que inclusive é a neta dela e que era o sonho do pai dela. Ronária, eu queria agradecer a sua participação e dizer o seguinte, eu sempre falo pras pessoas isso, não fica olhando pra trás o que aconteceu, né, Luzia, aquele negócio, vamos olhar pra frente, vamos zerar daqui pra frente, que esse exame sirva para zerar a relação de vocês três, você, sua ex-sogra e a criança, e vocês olhem daqui pra frente pra essa criança crescer, sendo amada pela mãe, pela avó, né, e sem briga. Até porque a criança precisa disso, né, Olárez? Precisa disso, tá bom? Um beijo pra você, feliz ano novo pra você, Ronária. Luzia, obrigado. Obrigada, Olárez. E seja mais um ano de muito trabalho pra gente. Se Deus quiser. Amém, obrigado, viu? Obrigada.